É no baile de favela que tá tocando Esse som, as meninas descem pina ao som desse tamborção Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão Tô acelerando o som, eu quero ver bumbum no chão Santinha se revela, Santinha se revela Não vem pagar de santa aqui no meio da favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela Daquele jeitinho, tá ligado, né? É no baile de favela que tá tocando esse som As meninas descem pina ao som do pancadão Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão E aí, JNN, para tudo Olha só como que ela se revela aqui no meio dos maloca, hein? Joga, joga, joga Joga a bunda pro favela Joga, joga, joga Aquele jeitinho, tá ligado, né? Joga, 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 joga Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão Tô acelerando o som, eu quero ver bumbum no chão Quero ver bumbum no chão Santinha se revela, Santinha se revela Não vem pagar de santa aqui no meio da favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela Joga, joga, joga a bunda, joga a bunda pro favela É no baile de favela que tá tocando esse som As menina desce em pina ao som do pancadão Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão E aí, Nenê, para tudo Olha só como que ela se revela aqui no meio dos maloca, hein Joga, joga, joga Oi, joga a bunda pro maloca Joga, joga, joga Oi, joga a bunda pro maloca Joga, joga, joga Oi, joga a bunda pro maloca Joga, joga, joga Aquele jeitinho, tá ligado, né? Tá ligado, né?